Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar o resultado da NeoGrid, da NeoGrid, desculpa, a operação de Software as a Service, então aplicativos como serviço de Data and Technology, então, basicamente, análise de dados e tecnologia, está focada anteriormente em Supply Chain, agora com um pouco mais de amplitude no escopo, especialmente a parte mais ali volta da marketing, de varejo e tal, que eles comentam a fundo nessa análise no planejamento estratégico, que é o que eu vou comentar aqui. A gente começa com a estrutura acionária na tela, justamente dando continuidade àquela prática que a gente está tendo, de mostrar ali quais são os controladores da operação, está na tela para o pause. O preço em queda desde a última análise, está lembrando que no dia da análise a gente teve uma forte queda que não está aí no gráfico, foi comentado na análise passada, então não tem necessidade de botar aí no gráfico, eu coloquei a partir do momento que a análise estava colocada no canal, vai ser uma queda, se não me engano, de 13%, que é comentado justamente na análise do trimestre passado. O trimestre continua alinhado com a reestruturação da operação, de foco nas partes mais rentáveis, agora um pouco mais direcionado ainda. No segundo trimestre de 2023, o trimestre passado, a gente tem explicado a dinâmica dessas alterações, os efeitos que essas alterações na dinâmica do negócio fazem no operacional financeiro, e por isso o resultado vem mais pressionado nesse momento, com eventual perda no faturamento, nesse trimestre, com novidade justamente do plano estratégico. A gente tinha uma consultoria independente trabalhando nesse plano estratégico, e aparentemente foi entregue um plano estratégico com umas 700 páginas, alguma coisa assim, que ele comenta na teleconferência. A teleconferência foi entre 45 minutos e uma hora só, falando sobre esse plano estratégico, então para quem quiser a minúcia das coisas, vale muito a pena assistir. Eu não vou entrar no ponto a ponto aqui, porque eu acho que é contraproducente, tem isso feito pelo CEO, que é muito mais direto no ponto, e tem maior condição de falar do ponto a ponto, mas a gente tem a teleconferência em vídeo, no RI da empresa, em relação com os gestores da empresa, que eu vou me ater ao principal do que foi falado, mais relevante, mais focal. A operação vê como desafio maior a construção da cultura de utilização de tecnologia, não propriamente os competidores, e a gente vai entrar ali na questão da Neo Grid ser um one-stop-shop daqui a pouco, um lugar onde você pode ter toda a operação e não só alguns pedaços específicos. De qualquer forma, essa é a parte que a operação vê como mais focal. As empresas aqui no Brasil não costumam fazer uso de tecnologia sofisticada, em geral, então quando você tem algum nível de controle, de estoque, por aí vai, a coisa é bem mais rudimentada do que o que eles apresentam, e ali na teleconferência eles dão vários exemplos das imagens, dos quadros, dos boards de acompanhamento de cada parte da operação, é bem interessante. Eu vejo essa explicação como bem plausível. Dada as inúmeras frentes de ataque que a operação vai ter que fazer, inúmeras possibilidades e avanços em áreas diferentes, eles vão fazer os esforços aqui de remodelagem da operação em ondas. A primeira onda vai ser o foco no CPG no Brasil, Consumer Price Goods, basicamente ali varejo alimentício, então supermercado, esse tipo de coisa, com retirada do foco no Internacional, que a gente já vê sentido no mix de faturamento, quando a gente entrar ali na abertura da receita a gente vai ver isso, e foco nas áreas abertas na tela. Esses são os quatro direcionamentos maiores de atuação que eles querem dentro do setor de CPG, de bens de consumo aqui no Brasil. Cada uma dessas tem uma abertura com exemplo e falada por um bom tempo, cada uma dessas, durante a apresentação. Eu não vejo sentido em ficar pontuando ponto a ponto, lendo ponto a ponto o que vai ser feito aqui. Acho que é contraproducente. Então assim, são comentados mais a fundo no call, na teleconferência, para quem quiser. O Karate One Stop Shop da Nelgrid faz a operação mais competitiva, e por conseguinte torna o plano mais tranquilo, mais factível de fazer. A operação aqui é versus competidores, ele é que tem um maior ecossistema integrado ali, capacidade de fazer, não só uma área bem especificamente, mas várias áreas integradas que justamente ajudam. Uma acaba tendo sinergia com a outra. A entrada em AI generativa, inteligência artificial generativa, é muito promissora. Eles têm um demonstrativo no conference call, na teleconferência, que é muito legal, muito interessante. E permite vislumbrar justamente o uso disso dentro de uma operação, de CPG ali, o que parece de fato que agrega bastante as operações que a gente teria, que teriam esse tipo de instrumento como disponível. E você vê inclusive eles dando depoimentos ali de clientes que falaram, olha, você me dá isso, é tudo que eu preciso. Isso dito, o DoDalgence mostra novamente o resultado alinhado com a reestruturação, em cenário econômico pressionado, que é o que a gente vem vendo há bastante tempo. Especialmente a gente vê bastante nas operações de varejo isso se imprimindo no resultado. A receita líquida com uma queda de 3,1% ano contra ano. Queda de 0,3% verso o período anterior. Então o verso o período anterior com um pouco mais de estabilidade. Vamos explicar anteriormente, ainda patinando, pelo processo de reestruturação, recorrência das receitas em 97,6%, estável, corda-on-corda, verso o trimestre anterior. A abertura maior na tela, onde a gente vê justamente o que foi falado, a redução do internacional, aquela participação internacional no trimestre passado era de 11,2%. A abertura do SG&A e P&D na tela, pesquisa de desenvolvimento e despesas de vendas gerais e administrativas, apenas para informação. EBITDA ajustado com uma queda de 4,4% verso o período no passado, 0,4% verso o período anterior. Então basicamente a estabilidade, a gente vê que a gente tem razoavelmente ali uma manutenção da margem. Então entregando 11,1% nesse trimestre de margem EBITDA, 11,3% no trimestre passado e no mesmo período do ano passado. Aqui a gente vê uma melhoria leve ali na margem, quando eu falo dos 9 meses de 2023 versus os 9 meses de 2022, pegando um período um pouco mais longado. Lucro líquido caixa na tela, com uma queda de 53,4 milhões, desculpa, com uma queda de 53,4% verso o período no passado, um aumento de 22,3% versus o período anterior. Para quem quer o lucro líquido normal, está aí na tela também, tem uma redução aí no prejuízo e uma virada de lucro para o prejuízo ano contra ano. Melhoria na posição de caixa líquido, não preocupa de forma alguma a viabilidade de solvência durante esse processo de reestruturação. Então algo que efetivamente dá o espaço para a gente fazer as mudanças que são necessárias na operação. Sem mais delongas, e conforme comentado nas inúmeras análises anteriores, reestruturação alonga o prazo de maturação do investimento, o que é esperado já, gestão com plano definido, feito ali em conjunto com a consultoria. A primeira onda de evolução aí é em CPG, em Consumer Price Goods, em bens de consumo empacotados aqui no Brasil, o que deve racionalizar a operação gerando ganho no operacional financeiro subsequentemente, abrindo caminho para o crescimento com mais foco. O processo não é linear, mas é um processo muito positivo, especialmente a hora que eu tiver a consolidação desse processo como um todo. A minha posição está aqui do lado, inicial lá no IPO, burrifado nos 3,13, a posição dos 4,50 triplicado nos 2,26, 1,71 com aumento de 2 terços do total anterior, e 1,32 com aumento de 37% do total anterior. Operação com longo prazo muito positivo, 37% eu já falei, operação com longo prazo muito positivo, pelo apontado na análise do IPO, algoritmo, machine learning, foco em supply chain, cada experimento, agora mais integrado ainda, e agora com mais foco sendo implementado nas áreas de atuação. Não vejo qualquer racional para precificação, especialmente com a inflexão do macro, e as evoluções que estão sendo feitas aqui de forma estratégica, pensamento estratégico da operação médio e longo prazo. Não vejo o ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação, que acaba alongando a tese, está aí que a gente está acompanhando de perto, será reduzido o preço médio sempre que possível, conforme dito nas últimas análises, e feito progressivamente. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com medo de detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos possivelmente daqui a pouco nos seleções, eu vou ver se eu faço seleções hoje, porque ontem eu dei uma aliviada ali, final de temporada de balança, e acabou não saindo os seleções, mas hoje daqui a pouco eu acho que sai. Valeu caderno, beijão!